Você está curtindo Ivan Vieira, a ferrada do M.S. Eu sei que tu faz me deixar, mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti e seu bem O que faz partir, não sei se vou me acostumar Olhar em volta, Cleide Paixão, que não te vejo, baby Wilson Não quero que o outro alguém te faça infeliz Toda, diz meu bem, o que foi que eu fiz A noite eu te chamarei Vai Tony, vai Thelma Sabendo que não vai soltar pra mim Jamais perder, te imaginei Então sozinho eu sofrerei Não quero que o outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, o que foi que eu fiz A noite eu te chamarei Sabendo que não vai soltar pra mim Jamais perder, te imaginei Bora Claudio Então sozinho eu sofrerei Não quero que o outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, o que foi que eu fiz Diz meu bem, o que foi que eu fiz Jamais perder, te imaginei Jamais perder, te imaginei Não quero que o outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, o que foi que eu fiz A noite eu te chamo, alô Serjão Sabendo que não vai voltar pra mim Jamais perder-te, imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Oh, bisbem, és o meu amor Oh, bisbem, és o meu amor Oh, bisbem, és o meu amor Você está curtindo Ivan Vieira A pegada atual do LN E essa aqui é especialmente Pro meu amigo Doda Ivan Vieira Para Doda e todos os meus amigos aqui presentes Essa música que eu vou cantar agora vai pra todos os meus amigos Aquele que se foi também Meu amigo Robertinho dos Teclados Também pra antes o show Drink Stilizada, meu amigo Doda Golzinho Delícia, Jorge da Castanha Neto Ziclo, Motos Meu vereador Preto Aquino E a galera do Espetinho do Adriano E toda a galera aqui do Bar da Edilene Vamos lá Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei da vida Me abriu no coração uma ferida Jornalena Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri tuas mentiras E o tempo todo o bicho me enganou E o coração traído e censurando Lágrimas de dor Agora com vocês Robertinho dos Teclados Amigo, eu também estou assim Também mentiu Também mentiu em vez da maldade Amigo Anderson Brinca Na sua vida estamos por mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Canta aí, Faveira Amigo, vamos sair por aí Vai, Robertinho No dia 20 de curto e quando é boa Temos mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Canta, Faveira Amigo, a tempestade vai passar O mal que vai embora e o bom vem Robertinho Você vai encontrar um grande amor E você parece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você parece ser feliz também Alô, Rogério Alô, Rogério Mas vamos também pra você, viu, Rogério Amigo, vamos sair por aí Canta aí, Robertinho No dia 20 de curto e coisa boa Devemos mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Canta aí, Faveira Amigo, a tempestade vai passar Tence um show O mal que vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor Você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Liga uma som pra galera Música Música Eu tenho uma proposta Escuta bem o que eu vou lhe dizer E tá aí você morando junto Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha A nossa casinha Ai, Matheus Só contamos brilhar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Canta aí, Faveira e camarão E dança a gente juntar Nossas camas Fazer uma cama de casal Dormir de cozinha São nós dois O nosso amor E dança a gente juntar Nossas camas De solteiro Fazer uma cama de casal Dormir de cozinha São nós dois O nosso amor De dezembro a depor Simbora galera Jorge da Castanha Empresário forte Você está curtindo E convida A pegada Qual do é Sônia Maria Não me deixe O que será de mim Do mundo sem você O quanto vou chorar O quanto vou sofrer Vamos viver junto Não posso te perder Ninguém é ti Ninguém aprende nessa vida Quem vive de ilusão É mágico Eu e você Fazendo que está tudo acabado Então a gente é um amor Vai por mim Estava tentando Mas eu consegui A pior coisa é quando se acaba o amor E um casal com medo Para e vou Quer insistir Canta aí galera Isso é só uma Só você, só você Bem alto vai Meu amor Isso é só Só vocês, só vocês Não agape Meu amor Deixa ou não Deixa ou não Deixa ou não Alô toda Isso é só uma fase ruim Vai Cláudio Isso é que vai especialmente Pra Cláudio Iranejo Meu amor Não me Eita que esse CD vai rodar Até rumo Pra outro lado Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe A rocha Valeu Obrigado pelo carinho Josep Gravações Valeu Felipe Valeu Felipe Não me deixe O que será de mim No mundo sem você Quanto vou chorar O quanto vou sofrer Vamos ver junto Não posso te perder Ninguém é de ninguém Aprende nessa vida Vai Cláudio Quem vive de ilusão É mágico Eu e você Fazendo que tá tudo acabado Dá uma chance É um amor Vai por mim Tava tentando Mas não consegui A pior coisa Quando se acaba Amor E um casal Eu quero ouvir só galera Só vocês Isso é só uma Só vocês vai Canta aí Meu amor Deixa eu não Meu amor Não me deixe Canta mulherada Isso é só Só uma E não acabe com a gente assim Meu amor Não me deixe Isso é só Uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor Deixa eu não Deixa eu não Maldadinha Jorge da Caixanha O empresário pode Não acabe com a gente assim Meu amor Não me deixe Não me deixe Ivan Vieira A pegada atual Faça sua festa de aniversário Casamento Festa de formatura 15 anos Centro de Macumba e Velório Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Vai ter linda de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Adilani Sou pássaro de bolo Queimando a seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando o peito louco Quero seu amor bandido Minha alma viaja Coração independente Por você Corre perigo Tão abrindo seu segredo E tirar Ser bem mais Um amigo Não diga que não Não negue a você Jussepe gravações Um novo amor Uma nova paixão Antes do show Briga-se, Lisanda Pra mim Paraívo Alô, Elton Tão longe do céu Serei aos seus pés Vamos beber que é mata foda Vamos ver, Mariana Coração Tão longe do fim Se tem Uma eterna paixão Uma eterna paixão Não fale do nome dela Perto de mim Não fale porque senão E o quê? Bebo de novo Quando eu me web Por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversar de um pouco Somente eu Criadoria mágoa Que eu estou passando É quando eu vou Minha cruz Carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Canta comigo Se aqueles que me condenam Tivessem agora Um amor de sua vida Alô, Doda Corzinho, delícia Só toca o Vieira Seria um ebria Mas pelo mundo apagar Jamais pensaria em mim Condenar E seria assim como eu Quase louco Homens de cabaré Centro de macumba E velório Não fale no nome dela Perto de mim Não fale no nome dela Não fale porque senão Eu bebo de novo Nem me ver Por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversas de povo Somente eu Sei a dor e a má Água que eu estou passando Enquanto eu vou Minha cruz Carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Canta comigo Vamieira Se aqueles que me condenam Tivessem agora Um amor de sua vida Dos braços de outro Seria um édio a mais Pelo mundo apagar Jamais pensaria em mim Condenar E seria assim como eu Quase louco Se aqueles que me condenam Tivessem agora Um amor de sua vida Dos braços de outro Seria um édio a mais Pelo mundo apagar Mas pensaria em mim Condenar E seria assim como eu Quase louco Você está curtindo Irmão Vieira A pegada atual do RN Arrocha o nó Eu já tofri E até esfrei Sozinho Sem Ninguém Mas de repente aparecer Um amor em mim nascer Quero bem alto o mundo inteiro gritar E sou feliz de que tem alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois em que o amor tomou conta do meu coração Ivan Vieira, 0% play e 100% ao vivo O estourado de Natal Eu já sofri, até chorei Sozinho, sem ninguém Mas de repente aparecer Um amor em mim nascer Quero bem alto o mundo inteiro gritar E sou feliz de que tem alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois em que o amor tomou conta do meu coração Chama na bota Você pode revirar o mundo E não vai achar Coração da bíblia e ponta a cabeça Não me entende como me perder Eu tenho uma sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Lindo que também tá sofrendo A mesma saudade, mesmo mal de amor Cantou comigo Felipe Camarão Eu duvido Nessa cama eu duvido Em seus sonhos não se amou por mim Jorge da Caixa é meu empresário Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Teu desejo Só eu acredito Toda briga se amou É assim Mil Tchau Música Ivan Vieira, zero por cento play e cem por cento ao vivo, o estourado de Natal. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais lhe perguntou, de onde vem nem pra onde for. Sônia Maria da Mare, de onde vem, não me importa, o rapaz sou Mariana. O que importa, triga produções, é saber, da onde vou. Tadinha Jorge da Caixanha, só no zap. Minha amiga senhorita, vai dar uma. O que eu tenho é quase nada. Mas tenho só como abrigo, meu amigo, esse show. Tá no Gazeu e vem morar. Alô, Ivo. Rapalhosa. Valeu, neguinho. Valeu, Kaline. Tá no Gazeu e vem correndo. Vem morar comigo. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada. Mas tenho só como amigo. Traz o que é teu e vem morar comigo. Rapalhosa, do canto da serra, será o nosso abrigo. Traz o que é teu e mulher, que vem correndo. Vem morar com Vieira. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. Se for preciso, a gente aumenta depois. Bora, Dorda. Tem um violão, que é pras noites de lua. Tem uma varanda, que é minha e que é sua. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo. Se eu bebi, não foi por causa de você, Rudinha. Não faço-me jurar. Não faço-me jurar. Não vá pensando que ainda sou por você. Se alguém falou, eu até postando seu retrato. Isso é conversa. Isso é conversa. Se uma vida quer saber. Não me interessa, quer padrinho ou produções. Tá seguro, eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada. Segue a sua estrada. Coração, sabe o caminho pra seguir. Só você, só você! Conta aí, vai! Deve ser alguém querendo. Pra brigar contigo. Mas se fosse diferente. Você também assumiria. E não me esqueceu. Só vocês, só vocês. Não me esqueceu. Hoje é o dia... Ei! Pidirosa! Na verdade hoje é primeiro. De abril. Hoje é o dia da mentira, eu brinquei, você ganhou Na verdade hoje é o primeiro dia de abril Um show de sucesso Ivan Vieira, contatos para shows 98754-8430 98754-8430 Ivan Vieira, a pegada atual, o estourado de Natal Vamos nós, vamos nós Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, eu pareço um menino Deitado em teu colo, no mundo, tu me surpreende Sou homem maduro, mas na sua frente Eu pareço um menino Você me abraça, e a tristeza, mentirosa A dor que existe, fica a dar A gente briga, mas é coisa que acontece Porque a gente se adora Fora o alto Briga Produções A produção do Vieira E Mariana Produções Apenas você tem o dom de mudar meu destino Só me tocar com seus olhos, eu pareço um menino Deitado em teu colo, no mundo, tu me surpreende Deitado em teu colo, no mundo, tu me surpreende Eu pareço um menino Canta em teu colo, no mundo, tu me surpreende Você me abraça Você me abraça Adorquece Fica da porta pra fora A gente se briga Mas é coisa que acontece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente se briga Mas é coisa que acontece Logo que o coração esquece Porque a gente se adora Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo o certo cometendo erros O nosso amor quebrou não tem conceito Já me cansei desse seu jogo Decida entre ele e eu Você é com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Vai roteir Ganhar sem beijo Saber que o outro também se aprovou Jamais sabendo que ele te amou Amor assim melhor joga no lixo Canta aí galera Você diz Mas está na cara Com certeza fala Valeu Marcinho Valeu Marcinho Faço uma hora de frente a espelho Em pensamento Em pensamento Acabou tudo Mas está na cara Se desabora Eu vou pra ter você comigo e pensando nele Amor comigo e sonhar com ele Tem que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo o certo Cometendo os erros Nosso amor quebrou não tem conceito Vai rote Já me cansei desse seu jogo Decida entre ele e eu Rosa e rote Cê com o outro Fazendo amor e o pensamento No Vieira Do mesmo jeito Faz comigo assim Mariana Não quero mais esse amor dividido Valena Ganhar sem beijo Saber que o outro também se aprovou Jamais sabendo que ele te amou Amor assim melhor joga no lixo Canta Felipe Camarão Você diz que sou seu homem Que é só minha E de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala Pra ele também Eu passo uma hora de frente ao espelho Em pensamento Acabou tudo Mas quando me abraça Toda rama passa Então fico mudo Você diz que sou seu homem E que é só minha E de mais ninguém Mas está na cara Mas está na cara Com certeza fala Pra ele também Pá franqueiro Passo uma hora de frente ao espelho Pensamento Acabou tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Gente, eu vou fazer aqui uma homenagem Ao grande amigo que se foi Meu amigo Robertinho dos Teclados Que Deus já tenha Meu amigão Giuseppe Gravações Gravando tudo Valeu Felipe Camarão Chega meu finalzinho Você quer homenagem Meu amigo Robertinho dos Teclados Baby, I love you What is long there At your hand Baby, I will be What is long there Tonight If I met you Say goodbye While we don't want you Talvez uma mais 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 Só vocês Vocês, vai Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão Inconsequente Eu fui tão Inconsequente Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Que eu estive ausente Que eu estive ausente E te amar E te amar E te amar Eu sei que você fala por aí Que não Jura que é de pé O meu coração Mas a madrugada Vem me procurar Eu era só um lance Eu era só um lance Uma distração Deve me ver É viver me procurar Eu sei que você fala por aí Eu sei que não Jura que é de pé O teu coração Mas a madrugada Vem me procurar Eu era só um lance Eu tinha uma distração O meu corpo Era sua diversão Vem me procurar Olha quem tá Sentido falta Da cultura balançada Das minhas Pela caça Do cheiro de amor No ar Cheiro de amor No ar Saiu da madrugada Tu ouviu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Não vai viver Vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra onde é coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um assim, uma distração Meu corpo era sua diversão Mas na madrugada vem me procurar Olha quem tá sentindo falta Da cama abatada, da cama pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Saio na madrugada, tu viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar A pegada do momento O Homem da Miga Faltou coragem de olhar nos olhos meus Mas só agora eu descobri Que estava tudo terminado E nem falou pra mim Nem disse adeus Sem dizer uma palavra Bora Adelene Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas eu me procurar E não deixe o meu coração Que eu assegura Que eu assegura E não deixe o meu coração E não deixe o meu coração Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Toca potência Toca potência E não deixe o meu coração Faltou coragem de olhar nos olhos E não deixe o meu coração Sem dizer uma palavra Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te assegura Eu te assegura Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas eu me procuro E não deixe o meu coração Que eu assegura a solidão Mas você vai chorar Quando se toca vai ver Se não me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Mas você vai chorar Quando se toca vai ver Eita, foi mais Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Não existe adeus Ah! Faço um onegão Faço um onegão Uuuh! Faça embora, meu pó Vem, que vai dar uma volta e vem me ver Um abri e outro de vocês, eu Nem conheço ela, mas já me sinto culpada Primeiro que eu dei de vista Segundo que eu tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi, eu penso não Mas falo sim, bem pior que eu Você, que não deixa ela ir nem deixa de me ver Bem pior que eu Você, desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você, que não deixa ela ir nem deixa de me ver Bem pior que eu Você, desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu dei de vista aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi, eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você, que não deixa ela ir nem deixa de me ver Bem pior que eu Bem pior que eu Você, desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você, que não deixa ela ir nem deixa de me ver Bem pior que eu Bem pior que eu Você, desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Você, desconta sua raiva em duas horas de prazer Um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa assim Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigia teu sonho, sei lá Pra ver se a bamba vai a vã Você era toalha Pra quando você sair do banho Quero ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Canta comigo, gente, vai! E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Desça esse amor em mim E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Desça esse amor em mim Me prenda, me usa e sai Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e sai Aceita esse emprego de cobaia Eu sou toalha Já que é paixão Você era cobaia Pra quando você sair do banho Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Bora, Ruth Desça esse amor em mim E quando for beijar alguém E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim E quando for beijar alguém Me prenda, me usa e sai Valeu, gente É minha saideira Valeu, gente Muito obrigada Vem, gente Que vai dar uma volta e vem me ver Uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas já me sinto culpada Primeiro que eu nem tive isso aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu aprendi E eu penso Mas falo sim Quem sabe que outra vai? Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de me ver Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Tá Tá Arrocha Eita porra Triga e silisão Só Primeiro que eu nem tive isso Quem ligar pra mim Mas você ligou e eu aprendi E eu penso Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Ivan Vieira A pegada atual Obrigada gente Obrigada pelo apoio Muito obrigado pela minha saideira Viu gente Valeu E essa aqui é especialmente Pro meu amigo Doda De Ivan Vieira Para Doda e todos os meus amigos aqui presentes Abadinho Com Deus Essa música que eu vou cantar agora vai pra todos os meus amigos Aquele que se foi também Meu amigo Robertinho dos Teclados Também pra antes o show Drinks de Lizardo Amigo Doda Golzinho Delícia Jorge da Castanha Neto Ziclo Motos Meu vereador Preto Aquino E a galera do Espetinho do Adriano E toda a galera aqui do Bar da Edlene Vamos lá Amigo Fica um pouco aqui comigo Estou muito magoado Estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo Quem eu mais amei da vida Me abriu no coração Uma ferida Jornalena Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri tuas mentiras E o tempo todo o vício me enganou E o coração traído e censurando Lágrimas de dor Agora com vocês Robertinho dos Teclados Amigo Eu também estou assim Também mentiu Também mentiu Também mentiu Me fez juntar maldade Amigo Anderson Briga Na sua vida Também por mais um Nós temos Muitas coisas em comum Eu e você deixados Na saudade Canta aí Baveira Robertinho Amigo Vamos sair por aí Vai Robertinho Do dia 20 de culto e coisas boas Temos mesmo comemorar Pra que sofrer Por mulheres na toa Canta em Baveira Amigo A tempestade vai passar O mal O tempo é embora E o bom vem Robertinho Você vai encontrar Um grande amor E você Parece ser feliz também Você vai encontrar Um grande amor Você Parece ser feliz também Alô Rogério Alô Rogério Nós vamos também Pra você Vê Rogério Amigo Vamos sair por aí Canta aí Robertinho Do dia 20 de culto e coisas boas Devemos mesmo comemorar Pra que sofrer Por mulheres na toa Canta aí Baveira Amigo A tempestade vai passar Tens um show O mal O tempo é embora E o bom vem Você vai encontrar Um grande amor Você Parece ser feliz também Negatiano Você vai encontrar Um grande amor E você Parece ser feliz também Pega uma só pra galera Tens um show Tens um show Tens um show Tens um show Eu tenho uma proposta, escuta bem o que eu vou lhe dizer Itaú e você morando junto, eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito, a nossa casinha Só falta a mobília, mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar o nosso amor E dança a gente juntar nossas camas E fazer uma cama de casal Eu me digo sim, eu sou nós dois, o Lúcio a gente deixa pra demor E dança a gente juntar nossas camas de solteiro Fazer uma cama de casal Dormir de cozinha só nós dois O Lúcio a gente deixa pra demor Simbora galera Jorge da Castanha Empresário forte Você está curtindo? E convida A pegada Não me deixe o que será de mim do mundo sem você O quanto eu vou chorar, o quanto eu vou sofrer Vamos viver junto, não posso te perder Ninguém é ti, ninguém aprende nessa vida Quem vive de ilusão é mais Eu e você Fazendo que tá tudo acabado Não há chance, é um amor, não é por mim Estava tentando, mas não consegui A pior coisa é quando se acaba o amor E um casal E um casal com medo, por aí vou Quer insistir Canta aí galera Isso é só você Só você, só você Bem alto vai Meu amor Isso é só Só vocês, só vocês Não há Meu amor Deixa ou não, nega Deixa ou não, deixa ou não Alô, alô Isso é só uma fase ruim Vai Cláudio Isso aqui vai especialmente pra Cláudio Iranete Meu amor Não me Eita que esse CD vai rodar até rumo pra outro lado Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor Não me desce Meu amor Não me desce Arrocha Cláudio Obrigado pelo carinho José Gravações Valeu Felipe Valeu Felipe Não me desce Não me desce O que será de mim No mundo sem você Quanto vou chorar Ou quanto vou sofrer Vamos ver junto Não posso te perder Ninguém é de ninguém aprende nessa vida Vai Cláudio Quem vive de ilusão é mágico Eu e você Fazendo que tá tudo acabado Dá uma chance Seu amor vai por mim Tava tentando Mas não consegui A pior coisa Quando se acaba Amor E um casal Eu quero ouvir Eu quero ouvir só a galera Só vocês Isso é só uma Só vocês vai Canta aí Meu amor Deixa eu não Meu amor não me desce Canta mulherada Isso é só E não acabe com a gente assim Meu amor não me desce Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor Deixa eu não Deixa eu não Mais dadinha Jorge da Caixanha Do empresário forte Não acabe com a gente assim Meu amor não me desce Não me desce Ivan Vieira A pegada atual Faça sua festa de aniversário Casamento Festa de formatura 15 anos Centro de Macumba e Velório Faz entrega pra mim Uma primeira vez Adilani Adilani Sou pássaro de polo Quem manda seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando o peito louco Quero seu amor bandido Minha alma viajando Coração independente Por você Corre perigo Tão abri do seu segredo E tirar Cê vem mais Amigo Não diga que não Não diga que não Tão longe do céu Tão longe do céu Serei aos seus pés O que não O que não O que é Ela perto de mim Não vale porque senão Bebo de novo Quando em meu ébio Por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversar de todo Somente eu Que a dor e a mágoa que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aqueles que me condenam tivessem agora Um amor de sua vida Alô Doda, corzinho delícia, só toca o Vieira Seria um ébio a mais B do mundo apagar Jamais pensaria em mim condenar Estaria assim como eu, quase louco Homens e cabaré Ivan Vieira Roger Pode acontecer Ao vivo Ivan Vieira A pegada atual Faça sua festa de aniversário Casamento Festa de formatura 15 anos Centro de Macumba e Velório Não fale no nome dela Perto de mim Não fale em burguesia não Eu bebo de novo Nem me ergo Por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversar de todo Comente eu Sei a dor e a mágoa que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Canta com Ivan Vieira Se aqueles que me condenam tivessem agora Um amor de sua vida Dos braços de outro Seria um évio a mais Pelo mundo apagar Eu nunca pensaria em me condenar Estaria assim como eu, quase louco Se aqueles que me condenam tivessem agora Um amor de sua vida Nos braços de outro Seria um évio a mais Pelo mundo apagar Mas pensaria em me condenar Estaria assim como eu, quase louco Você está curtindo Ivan Vieira A pegada atual do R&M Eu já sofri E até esfrei Sozinho e sem ninguém Mas de repente Aparecer Um amor em mim Nascer Quero bem alto O mundo inteiro gritar E sou feliz E sou feliz E que tenho Alguém para amar Agora eu posso dizer Adeus solidão Pois em que o amor Tomou conta do meu coração Ivan Vieira Zero por cento play E cem por cento ao vivo O estourado de Natal Eu já sofri Até chorei Sozinho e sem ninguém Mas de repente Aparecer Um amor em mim Nascer Quero bem alto O mundo inteiro gritar E sou feliz E que tenho Alguém para amar Agora eu posso dizer Adeus solidão Pois em que o amor Tomou conta do meu coração Chama na bota Chama na bota Você pode revirar o mundo E não vai achar Coração da bíblia Da cabeça Não me entende como me perder Eu tenho uma sensação De saber Uma cena louca Filme de terror Sendo que também Tá sofrendo A mesma saudade E o mesmo mal de amor Cantou comigo Felipe Camarão Eu duvido Nessa cama Eu duvido Em seus sonhos Não se amou por mim Jorge da Caixão Mãe Empresário Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Teu desejo Só eu acredito Toda briga de amor É assim Mil Tchau 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 Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem, nem pra onde for Sônia Maria da Mare De onde vem, não me importa Pois rapaz sou Mariana O que importa, triga produções, é saber De onde vou Tadinha Jorge da Caixão, só no zap Minha amiga senhorita, vai ter uma O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como abrigo, meu amigo, outro show Tá no Gazeu e vem morar Alô, Ivo Rapalhosa Valeu, neguinho Valeu, Kaline Tá no Gazeu e vem correndo Vem morar comigo Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, dos nega senhorita Vem morar comigo Simbora galera Se eu bebi Não foi por causa de você Vem morar comigo, dos nega senhorita 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 Mas se fosse diferente Você também assumiria E não me esqueceu Só vocês, só vocês Hoje é o dia Que rosa Na verdade hoje é primeiro Dia de abril Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro Dia de abril Um show de sucesso Ivan Vieira Contatos para shows 9, 8, 7, 5, 4, 84, 30 9, 8, 7, 5, 4, 84, 30 Ivan Vieira A pegada atual O estourado de Natal Apenas você tem o dom Onde mudar meu destino É só me tocar com seus olhos Eu pareço um menino Deitado em teu colo No mundo Tu me surpreende Sou homem maduro Mas na sua frente Eu pareço um menino Você me abraça E a tristeza Mentirosa A dor que existe Fica a dar A gente briga Mas é coisa que acontece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Bora, Alta Liga, produções A produção do Vieira E Mariana, produções Apenas você tem o dom De mudar meu destino Só me tocar com seus olhos Eu pareço um menino Deitado em teu colo No mundo Tu me surpreende É um homem maduro Eu lanço uma frente Eu pareço um menino Canta aí, mulher, Alta Você me abraça Adorqueci Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Mas é coisa que acontece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Mas é coisa que acontece Logo no coração esquece Porque a gente se adora Se for pra ter Você comigo e pensando nele Dormir Dormir comigo E sonhar com ele Ter que sorrir Pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo o certo Cometendo erros O nosso amor quebrou Não tem conceito Já me cansei Desse seu jogo Descida entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor E o pensamento em mim Do mesmo jeito Faz comigo assim Não quero mais Esse amor Dividido Vai rote Ganhar Centejo Saber que o outro Também se aprovou Jamais sabendo Que ele te amou Amor assim Melhor joga no lixo Canta aí galera Você diz Mas está na cara Com certeza A bala Valeu Marcinho Valeu Marcinho Faço uma hora de frente A espelho Em pensamento Acabo tudo Mas está na cara Seu tese a bala Se for pra ter Você comigo E pensando nele Amigo comigo E sonhar com ele Tem que sorrir Pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo o certo Cometendo os erros Nosso amor Quebrou Não tem conceito Vai rote Já me cansei Desse seu jogo Decida entre ele e eu Rosa e rote Ser com o outro Aleline Fazendo amor E o pensamento No Vieira Do mesmo jeito Faz comigo Assim Mariana Não quero mais Esse amor Dividido Valena Ganhar seus beijos Saber que o outro Também se aprovou Jamais sabendo Que ele te amou Amor assim Melhor joga no lixo Canta Felipe Camarão Você diz que sou seu homem Que é só minha E de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala Pra ele também Eu passo hora de frente Ao espelho Em pensamento Acabo tudo Mas quando me abraça Toda rama passa Então fico mudo Você diz que sou seu homem E que é só minha E de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala Pra ele também Passo uma hora de frente Espelho Pensamento Acabo tudo Mas quando me abraça Toda rama passa Então fico mudo Gente eu vou fazer aqui Uma homenagem A um grande amigo Que se foi Meu amigo Robertinho dos Teclados Que Deus já tenha Meu amigão Giuseppe Gravações Gravando tudo Valeu Felipe Camarão Chega meu finalzinho Esse aqui é uma homenagem Meu amigo Robertinho dos Teclados O que é amor? O que é amor? O que é amor? Eu vou fazer aqui Música Talvez uma mais Só vocês! Vocês, vai! Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim E aí? Eu fui tão inconsequente Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Me Body's going to be done I do not Dá pra mim Uma agência de poder E te amar E te amar Uma homenagem aí Tá valendo meu amigo antes Show E... Drinkstilizada E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto